Eu quero fazer algo para vocês, estou tudo doente na vida real aqui, por isso que eu não vou botar esse problema Aqui é o que eu vou postar menos, eu vou postar vídeo com menos minhas sequências, porque eu estou doente Eu estou doente, eu estou com febre, estou gripado gente, estou Estou de verdade, não é RP, é de verdade Gente, não estou, não estou Estou zoando o vento no rosto, é sério Não vai estar aí, tá gente? Não vai estar aí A gente está doente, eu estou bem É isso, tchau E aí E aí